Uma nova arma que, por incrível que pareça, não é o bastão que usamos desde o início, e sim uma lança. Novo dragão long secreto, novo bastão poderosíssimo, quest que você não pode perder, transformações imprescindíveis, novas armaduras, habilidade poderosa para te auxiliar no boss final do Ato 3, e para fechar, uma nova região que te dá acesso a um ferreiro que não só permite fazer aprimoramento nas armaduras que você tiver, como também proporciona até então uma das mais incríveis boss fights do game. Se você vencer, tem muita coisa boa também. Tudo isso e mais um pouco eu quero te mostrar nesse vídeo focado no Ato 3 de Black Myth e Wukong. Não há necessidade de fazer exatamente na ordem das dicas que eu vou te dar aqui, beleza? Veja o vídeo completo primeiro, e depois você define qual dessas dicas você quer fazer primeiro, depois e tal, e assim por diante. O que eu posso te afirmar é que muito, ou quase praticamente tudo que eu vou falar aqui, o jogo não te conta, ele não te explica e nem te dá dicas, então é facilmente perdível caso o jogador não saiba o que fazer ou onde procurar. Se o vídeo te ajudar, comenta aqui, beleza? Agradeço você que vem acompanhando nossas coberturas aqui no canal, principalmente a de Black Myth e Wukong, antes e depois do lançamento. Nós fizemos muitos vídeos de dicas que já estão no canal, e cada um deles você pode acessar através do link que eu vou deixar no comentário fixado, junto também do nosso canal no WhatsApp. Entra lá e você nunca mais vai perder um conteúdo, porque pessoalmente eu te aviso tudo nesse lugar. Galera, um detalhe importante de citar é que esse vídeo serve como uma ajuda para os que estiverem perdidos atrás de completar tudo, ou no mínimo, muito do que existe no mapa. Obviamente que se você não quer ver nada de antemão, quer fazer por conta própria, tal, esse vídeo não é para você. Pausa ele agora, dá uma olhada nos tópicos da descrição na opção de atalhos, e veja se algo ali te interessa, tá bom? Caso não, deixa o like no vídeo e segue o baile. Agora, se você está realmente a fim de descobrir, com ajuda, muita coisa oculta no mapa, então, sim, esse vídeo é para você. Fiquem tranquilos que spoiler de história com personagens principais e plotes, tal, eu não vou dar nenhum, tá bom? Então, fica bem tranquilo que está suave, isso não é legal. Bom, dito isso, acho que a cereja desse bolo vai ser o primeiro tópico de hoje, que sim, eu fiquei de cara durante a live quando vocês me mostraram que no jogo não temos apenas o bastão do Wukong, mas sim uma lança super poderosa que vai nos ajudar bastante. Essa arma é incrível, porque ela melhora a sua estocada e tem movimentos exclusivos, o que a torna ainda mais convidativa. Para pegar essa lança, pessoal, existem alguns passos e é preciso segui-los corretamente para não dar ruim, tá? A primeira coisa é que, chegando na prisão, para ser mais exato, na localização Pagode Inferior, você vai se deparar com uma das partes mais chatinhas do Ato 3, porque ali os inimigos são mais fortes até então, existem pegadinhas, mas o que nos interessa é que dentro de uma dessas prisões você vai encontrar um NPC deitado, mas a sua cela estará fechada. Isso porque algumas celas do lugar possuem um certo tipo de encantamento e para interagir com ele corretamente, com esse NPC, é preciso quebrar essa magia que nos impede o acesso. A ideia aqui, pessoal, é explorar por dentro das celas e em uma delas você vai encontrar escadas que te jogarão para o segundo santuário do lugar, o Pagode Superior. É aqui que você vai descer no sentido contrário e enfrentar um boss de nome Capitão da Visão de Lotus. Ele é o responsável por manter as prisões seladas e assim que você o derrotar, todos os selos serão quebrados, libertando agora acesso a esses lugares, como também ao nosso NPC, como comentei há pouco. Aliás, explore, galera, cada uma dessas prisões ao máximo para não perder itens importantes e até transformações, beleza? Bom, chegando agora na prisão daquele NPC, nós vamos conseguir entrar e conversar com ele. Ele vai nos contar que outrora liderou quatro capitães contra o Celia Amarela, boss final desse ato, mas que foram corrompidos. A nossa tarefa é basicamente coletar a alma desses quatro capitães, sendo que o primeiro deles nós fizemos agora há pouco. Vá subindo os andares da prisão e você vai se deparar com o segundo capitão, na roda de oração Manny, o Capitão da Voz Sábia. Esse cara, ele não é tão complicado, mas é importante que você tenha em mãos algumas poções que o deixem mais defensivo contra a eletricidade e poções que foquem no seu ataque, porque ele é grande e o seu ataque normal, chegando aqui pela primeira vez, talvez não esteja tão alto assim para causar um dano muito significativo. Após derrotar esse inimigo, continue avançando. Você vai passar por muita coisa e enfrentar vários bosses. Aliás, se você achou que o segundo ato era grande, você não viu nada ainda. Esse ato é quase que infinito, cara. Bom, jogando e avançando naturalmente, você vai chegar em uma área bem vasta da região, o Vale do Éxtase. Chegando no Santuário Estrada da Longevidade, você só precisa seguir esse caminho que eu estou mostrando no vídeo para coletar a alma do nosso terceiro capitão, o Capitão da Ilusão Vazia. Ele já vai estar morto, então você só precisa interagir com o corpo dele caído ali, tá? Por fim, seguindo novamente o caminho inverso ao Santuário da Longevidade, você vai se deparar com o último deles, que aliás, é o boss mostrado na versão de PlayStation 5 pela primeira vez, o Capitão da Onda Kalpa. Ele é muito de boa, cara. É muito fácil e assim que você derrotar esse cara e coletar sua alma, só é preciso voltar lá na prisão do pagode inferior e interagir uma última vez com aquele NPC. Feito isso, ele vai te dar a ponta da lança Shubai. Pronto. No próximo Santuário que você for, basta criar a nova arma e sair detonando geral com ela. Eu super indico e por hora é a minha arma favorita do jogo. Eu fiquei bem espantado, porque até então eu só achei que teríamos mesmo, de fato, bastões. Mas não. Existe a lança também. Se existem outras armas mais à frente, não sei. Tô doido pra descobrir. Aproveitando que estamos aqui, vocês se lembram que ao terminar o Ato 2, o jogo nos mostra um conto sobre um cara que encontra uma raposinha e que depois a mata porque teve um pesadelo com ela? Acredite, você vai ver o desfecho disso no Ato 3 em uma quest. A quest começa quando você chega no Santuário Floresta da Felicidade. Ao lado desse santuário, você vai ver um corpo e ao chegar ali, o corpo vai te permitir interagir. Quando você fizer isso, você vai ouvir uma voz e essa voz é o espírito da raposinha. Vocês se lembram que no final do conto, o protagonista faz dela uma peça de roupa? Então, é ela que está sendo usada aqui, né? Dá até pra ver ali. E te conta que o seu algoz agora é um monge e vive em algum lugar da região. Ela vai te dar o item Pincel da Raposa das Neves que te permite se transformar nela quando você quiser. Eu vou mostrar pra vocês como concluir, pessoal, a partir do último santuário antes do boss final Selha Amarela. Combinado? Bom, ao lado da escadaria do boss final do Ato, você tem esse santuário de nome Saguão Maravilha. Mar, Maravilha, Mar... Ah, enfim, esse aí. No templo da Trovoada. Saindo dele, ao invés de entrar no templo em si, desça as escadas novamente. Nós vamos ter aqui dois daqueles gigantes, né? Eles vão te atacar, mas é só ignorar. Siga o caminho que eu vou fazer, que é só alegria. Esses dois últimos guardiões não dá pra ignorar, então luta eles ali pra ficar de boa. Assim que você entrar no salão, você já vai ver o monge. Entre no inventário e use o item pincel da Raposa das Neves. E assim que o fizer, uma cinemática vai dar início com o encontro dos dois. Basicamente agora, você só precisa derrotar o monge. Assim que você derrotar ele, você vai ganhar alguns itens e uma nova transformação. A vazio negativo, onde dessa vez você vai se transformar no algoz da raposinha. Pra finalizar a quest, você volta lá, né? No local onde você encontrou o corpinho dela, né? Lá no santuário da Floresta da Felicidade. E interaja novamente com o corpo. Nesse momento, você vai encerrar a quest em questão. Em determinado momento do jogo, você vai se aventurar nas costas de uma tartaruga gigante. E assim que você chegar lá, vai enfrentar uma boss que é uma mina com cara da Vitória Pedretti. Tá ligado? Igualzinho. Assim que você derrotar ela, ou morrer pela primeira vez pra ela, você vai ter acesso ao santuário Ilha Tartaruga. Se você não for adiante pra lutar com o boss de novo, e ao invés disso, caminhar pra direita do santuário e seguir reto, né? Você vai ouvir aquele mesmo mantra que ouviu na cachoeira do Ato 1 e nas escadarias do Ato 2, revelando assim um novo dragão pra combater. Dessa vez, nós temos o Long Ciano. Cara, esse dragão é lindo e o seu combate é bem de boa, tá? Não precisa se preocupar, não. Se possível, procure ficar distante dele, porque se você fizer isso, ele sempre vai ficar repetindo os mesmos ataques voadores, que são super passíveis de esquiva e contra-ataque. Assim que você o derrotar, vai ter acesso à criação de um bastão insano de ataque 108, o Bastão Long Dourado. Os itens pra fabricar ele estarão mais à frente na sua jogatina, em outros capítulos e tal. E eu tô fazendo um vídeo sobre todos os bastões, então fiquem tranquilos. Lá pra frente, eu explico com mais detalhes. Por hora, só continue. Aproveitando que já estamos aqui, assim que você descer da tartaruga, que é logo após você derrotar aquela moça ali que eu mostrei há pouco, cara, você já vai ter acesso a qualquer santuário que você for, a construção de um novo traje, cara. O traje do dragão, velho. Lindo demais, vermelho. Eu, particularmente, tô usando ele bastante. E o seu foco é reduzir bastante a duração do dano de choque e aumenta também o dano de trovão. Existe um bom sapo de gelo no ato 3 e talvez você não o tenha visto. Chegando no Santuário Floresta da Felicidade, você só precisa seguir pelo caminho que eu tô mostrando aqui. Galera, essa quest é muito importante, tá? Quando você descer da tartaruga gigante na costa do Lago Implacável, se você virar à esquerda e seguir reto toda a vida, você vai encontrar com um cara de chapéu de palha sendo atacado por 3 inimigos. Ao derrotar esses 3 inimigos e conversar com ele, ele vai te pedir uma melancia. A conversa vai ficar nisso mesmo, você vai seguir o seu caminho e a segunda parte da quest fica na Floresta da Felicidade. Siga o caminho que eu tô fazendo aqui. Chegando aqui, bem em cima dessa pedra, o nosso amigo vai estar presente reclamando do frio. E você precisa fazer pra ele um anel de fogo pra aquecê-lo. Essa habilidade você pega naturalmente no início do ato 3, tá? Depois que você conversar com ele, a terceira parte e final, basta seguir os meus passos partindo novamente do Santuário Floresta da Felicidade. Finalmente o nosso amigo. se revela um inimigo e é aqui que você precisa derrotá-lo. Eu não vou mostrar o final da quest, tá pessoal? Mas ela é muito legal, impacta na lore do ato 3 e inclusive é onde você vai ganhar uma habilidade muito importante que vai servir de ajuda pra derrotar o Celia Amarela, boss final desse capítulo. Logo, é imprescindível que você faça essa quest em questão, tá? Não pule isso. Existe um traje completamente perdível se você não souber onde consegui-lo. Ele é a capa de ginseng. Ele nos traz 48 pontos de defesa e 8 pontos contra resistência frio. O boss que vai dropá-lo fica bem próximo do lugar onde nós fizemos um sinal de fogo pro cara de chapéu de palha lá atrás. Mas não precisa voltar o vídeo, tá? Eu vou refazer aqui o caminho a partir da Floresta da Felicidade. Só me seguir. Abertura da Felicidade Chegando aqui, você vai encontrar algumas raízes no chão. Uma delas é o nosso boss. Assim que você o derrotar, ele vai dropar a capa que queremos. Fora esse item, pessoal, existem alguns drops aleatórios derrotando inimigos comuns, dos quais eu não consegui pegar ainda alguns deles, tá? Eu vi em alguns vídeos por aí que o pessoal conseguiu tal, mas pra mim não dropou. Mas vale citar que existe, por exemplo, um pano pra pôr nos olhos que auxilia a sua esquiva. E ele dropa daqueles inimigos que também usam faixa nos olhos e que lutam pra danar lá no templo, tá ligado? Eu fiquei batendo em vários e não caiu nada. Tenta aí. E se tiver algum inimigo específico tal, ou algum item que você saiba onde está, comenta aqui que você conseguiu, qual item é tal, que vai agregar demais e a gente vai atrás e faz um vídeo. Existe uma transformação no jogo focada em gelo e ela serve pra literalmente congelar tudo que está ao redor, inclusive você, se não ficar esperto, viu? Se liga. Partindo novamente aqui da Floresta da Alegria, siga pelo caminho que eu estou te mostrando, que logo abaixo nós teremos um lago e nele um NPC pra enfrentar. Beleza, só adquirir esse inimigo que você vai conseguir adquirir o seu espírito. De preferência, pra uma melhor utilidade, melhore ele ao máximo que você puder. E quando usar, ele vai jogar ali uma poeira congelando tudo dentro de um raio específico e todos que estiverem ali. Então fica ligado. Ele vai congelando aos poucos até realmente ficarem petrificados. Esse é bem interessante. Eu estou testando ele ainda, mas por hora eu estou gostando. Existe um ferreiro no jogo. Esse cara é incrível porque só ele, até então, tem a habilidade que todo mundo vai precisar em algum momento. Ele consegue melhorar os equipamentos. Pra ser mais exato, ele melhora as suas armaduras. E cara, isso abre um leque enorme pra mais complexibilidade em builds, uma vez que cada traje tem seu próprio atributo. Eu mesmo, eu gosto muito de um traje que eu peguei no Ato 2, mas que agora já está obsoleto, porque outros à frente estão bem melhores. Mas agora eu posso voltar com ele e melhorá-lo até o nível que eu quiser. Bom, sem contar que esse ferreiro também possui uma loja específica com itens pra criação de armadura. Na moral, é um show. A cereja do bolo é que ele pode ser desafiado pra combate e entrega até o momento o maior desafio que eu enfrentei num combate dentro do game, né? Até o capítulo 3, pelo menos. Ele é definitivamente insano e você vai precisar de muita habilidade e paciência também aqui, tá? Se você o derrotar uma vez, ele fornece a sua transformação. Ou seja, agora você vai se transformar nele e descer a pancada em geral. Ele é um tanque e ajuda bastante. Se você o desafiar mais uma vez, aí o negócio fica bom, porque ele vai conseguir um terceiro slot pra amuleto no seu inventário, o que por si só já é uma ajuda grande, né? E mais, ele nos fornece a sua armadura lendária. Caras, que coisa mais linda. Meu Deus do céu, essa armadura é incrível. Mas beleza, onde tá esse cara? Pessoal, tudo começa quando você descer da tartaruga, beleza? Ao descer da tartaruga ali, você vai pra esquerda. O mesmo caminho que você foi pra achar o cara do chapéu de palha pela primeira vez, tá? Um pouquinho antes de chegar nesse local do chapéu de palha, você vai olhar pra sua esquerda de novo e você vai encontrar ali o Shenlong. É um dragão, velho, é. Ele vai tá ali e vai cair na porrada com você. E, sinceramente, é bem de buenas, tá? Assim que você o derrotar, ele vai reclamar muito de dor e te pedir um remédio. Esse remédio, quem vai te dar é aquela raposinha que confecciona poções no mapa do Ato 2, lá no porão. Saca quando a gente entra no templo do tigre e tal? Ele fica lá. Se você não souber o lugar, comenta aí que eu detalho pra vocês, porque tem toda uma questão a seguir. Mas, basicamente, é ir até ele e conversar. Nisso, ele vai te dar o que o Shenlong precisa. Volte até o dragão e entregue. Quando isso acontecer, ele vai te dar um pergaminho especial. E esse item é o que vai te transportar pra um lugar secreto, onde não só o dragão, mas a raposinha e até o macaco dos porongos estarão lá reunidos. É nesse novo local secreto que você vai encontrar o tigre ferreiro. Toda vez que você quiser voltar pra lá, basta usar o pergaminho que vai estar presente agora no seu inventário pra sempre. Galera, são muitas coisas, né? Eu sei. E tem mais. Tem mais. Tem muito mais. Ainda no Ato 3, tá? Eu vou tentar correr aqui pra fazer mais um vídeo parecido com esse ainda amanhã, mostrando aí, mas sei lá, mano, uns 10 detalhes que tem aqui no Ato 3. Então, esse aqui fica como parte 1, né? O de amanhã, parte 2. E aí, a gente vai seguindo com outras dicas também, que é o que não falta nesse jogo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de coração desse port... E aí, eu vou ficando por aqui.